Pessoal, eu estou configurando um novo esquema de backup aqui para o meu Windows após instalá-lo no SSD e muitas pessoas têm dúvida a respeito do esquema de backup e como configurar as regras de redenção, tá bom? Então eu estou criando esse vídeo aqui à parte, um vídeo complementar ao meu tutorial de backup e clonagem do sistema operacional para sanar algumas dúvidas, tá bom? Então aqui eu escolhi o esquema avô, pai e filho, um dos mais famosos e utilizados para backup do sistema operacional e backups em geral, dei uma customizada nele Então aqui eu configurei o Macrium para realizar um backup completo no mês de janeiro daí ele pula um mês e no mês seguinte faz um backup de novo Fevereiro pula, Março faz, pula Abril, Maio faz o novo backup full e assim sucessivamente Nós estamos no mês de novembro atualmente, então assim que eu rodar o script ele vai realizar um backup full na data de hoje, dia 7 do 11 Quando entrar dezembro ele não vai fazer o backup e só vai fazer um backup full novamente em janeiro, tá bom? Diferencial, toda segunda-feira de cada semana, então uma vez por semana ele vai realizar um backup diferencial e incremental eu configurei a cada 3 dias, tá bom? E agora a parte que as pessoas têm mais dúvida, né? As regras de retenção, tá bom? Aqui nesse menu suspenso eu sempre recomendo de praxe escolher essa primeira opção aplicar regras de retenção aos conjuntos de backup correspondentes na pasta de destino, tá bom? Para ele não aplicar as regras de retenção a outros backups que você tiver configurado alguns esquemas diferentes Agora essa parte aqui, né? Completo diferencial incremental Então aqui eu configurei para ele manter, por enquanto, né? Um backup full Eu poderia escolher dias ou semanas Então vamos supor, um backup Então ele vai realizar um backup full E ao longo do tempo os backups diferenciais e incrementais Porém, quando chegasse a data de realizar um novo backup full Na hora de rodar o script no background ele ia falar assim Opa, ele configurou o macro para reter somente um backup full Como eu preciso criar um novo backup full do zero Eu preciso executar a purga Daí que vem a opção Executa a limpeza antes do backup Com essa caixa marcada, antes de realizar os backups Ele vai ver se precisa executar uma limpeza E como eu tenho um backup full já antigo gravado no disco Ele simplesmente vai deletar todo esse backup Me deixando sem backup nenhum Enquanto ele cria um novo backup full, entendeu? Nesse meio tempo eu tenho zero backups Então se dá algum problema, uma catástrofe A luz cair na hora, cair um raio na tua casa E queimar teu computador Ou qualquer problema do tipo Você vai ficar sem a sua instalação do Windows Caso ela se corromper E sem o seu backup Que terá sido deletado enquanto o macro criava um novo Vocês me entenderam? Então para evitar que isso ocorra Você pode ou configurar o macro para manter pelo menos dois backups Ou marcar somente um, caso quiser manter somente um backup Porém desmarcar a caixa Executar a limpeza antes do backup Porque do contrário, se essa caixa estiver marcada Quando chegar a data dele realizar o novo backup full Ele vai ter que apagar o anterior Junto com seus backups incrementais e diferenciais referentes a ele E aí você fica nesse meio tempo sem backup nenhum Então se possível, mantenha pelo menos dois backups full Aí nesse caso não precisa desmarcar essa caixa É opcional, tá bom? Porém aí na próxima data em que ele realizar um novo backup full No caso o terceiro, né? Ele vai falar Opa, a regra me diz que eu devo manter somente dois Então ele vai apagar o mais antigo Junto com seus incrementais e diferenciais Sempre quando ele apaga um backup full Automaticamente qualquer backup incremental e diferencial Relacionado a ele Serão apagados também, tá bom? Vamos para o ralo E aí você vai ficar somente com os dois mais recentes Aí nesse caso não tem problema marcar essa caixa aqui, tá bom? Porque você vai ter pelo menos um de reserva ali Caso der alguma coisa errada no seu computador E o seu Windows se corromper Você não fica sem nenhum backup Agora se for manter somente um backup Mais uma vez Desmarca a caixa e execute a limpeza antes do backup Porque daí repetindo Quando chegar a próxima data de realizar um novo backup full No meu caso em janeiro Ele primeiro vai criar esse novo backup E aí depois sim ele vai aplicar a regra de retenção Que é manter somente o backup Ou seja, vai apagar posteriormente o backup mais antigo, tá bom? Daí aqui você pode escolher dias ou semanas, tá galera? Geralmente a galera não configura dessa forma, tá bom? Isso dá um problema enorme Se eu configurar, por exemplo, para manter um backup full por uma semana Então daqui uma semana ele vai ter que purgar Vai ter que limpar esse backup Vai ter que excluí-lo Automaticamente os backups diferenciais incrementais Que tiverem sido criados nesse período Serão deletados também, tá bom? Ainda que você os configure para serem mantidos Por exemplo, por três semanas Quatro semanas Quatorze dias Duas semanas, obviamente, né? Isso vai invalidar a cadeia de backup, beleza? Então o recomendável é escolher da seguinte forma Igual eu falei Um, dois Backups Diferencial incremental Mesma coisa Backups Você poderia escolher dias ou semanas Para o diferencial ou incremental? Poderia, tranquilamente, tá bom? Se eu escolher, por exemplo Manter por quatro semanas o diferencial Então na segunda-feira Quando ele criar o primeiro diferencial Esse primeiro diferencial Será mantido no HD Por quatro semanas Durante esse período Quatro semanas Como eu estou configurando o Macron Para criar um diferencial toda segunda Eu vou ter criado aí Mais ou menos Uns três backups diferenciais Nesse período Já que é um mês praticamente Então após isso Ele vai apagar o diferencial mais antigo Então não tem nenhum problema, tá bom? Eu não corro o risco de perder nada Ou ficar sem um backup diferencial Para restaurar A mesma coisa vale para o incremental Geralmente o incremental A gente mantém por menos tempo, né? Ao invés de semanas Dias Então se eu manter por 14 dias Após esse período Aquele incremental mais antigo Que tiver sido expirado dentro desse prazo Terá sido deletado Porém Backups incrementais Dependem um do outro Para funcionar Você não pode simplesmente Apagar um backup incremental Porque isso acaba invalidando Todos os outros, tá bom? Quebrando a cadeia de backup completamente Isso não acontece com o diferencial O diferencial Se você tiver três Você pode manter o mais recente E apagar qualquer outro Ou simplesmente manter o mais antigo E apagar os mais recentes O incremental não, tá bom? Se você deletar um deles Você está quebrando ali A cadeia de backup E tornando ela inválida, tá bom? Então nesse caso O que o Macrion faz Após esse período É criar um backup sintético Ele vai mesclar esse incremental Mais antigo Com o backup full, tá bom? Se você escolher backups Ele ainda mostra essa opção aqui embaixo Criar um sintético completo Se possível Ou seja Se eu escolher manter 14 backups Quando chegar no 15º backup incremental Ele vai pegar o mais antigo E vai mesclar com o backup full, tá bom? Criando um sintético Então nesse caso Marque sempre essa caixa, beleza? Eu vou deixar 14 dias mesmo Limpar conjuntos de backup mais antigos Que isso aqui é bem simples, tá bom? Configurei 100 GB Quando no local de destino Eu tiver sobrando somente 100 GB No espaço, né? Do armazenamento Ele vai apagar todos os conjuntos De backups mais antigos, tá bom? E vai manter somente os mais recentes Assim você não corre o risco De ficar sem espaço No seu armazenamento, tá bom? Esse valor aqui é de acordo Com a sua preferência E capacidade do seu disco, tá bom? Então vou avançar Confirma tudo certinho E vou concluir Essa parte aqui já ensinei No tutorial principal, tá bom? Só queria sanar essas dúvidas aí pra vocês Então espero ter ajudado, tá galera? E pronto, aqui está meu backup criado Backup full Ao todo, 32 GB ocupado E pronto, aqui está meu backup E pronto, aqui está meu backup E pronto, aqui está meu backup E pronto, aqui está meu backup